Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito de um aparelho sensacional que acabou de ficar ainda melhor. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam. E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu tô tentando chegar a 10 mil seguidores por lá e com certeza vocês podem me ajudar pra eu bater essa meta. E qual aparelho eu vou citar hoje? Eu vou falar a respeito do Amazon Fire TV Stick, mas antes disso eu quero falar a respeito do Dia das Mães que tá rolando, né? Várias ofertas sensacionais de Dia das Mães que estão rolando lá na Amazon. E eu tô falando disso porque eu recomendei várias vezes pra vocês, tanto Alexa, tanto Kindle, quanto outros aparelhos da Amazon e toda vez que vocês compram, vocês me agradecem bastante porque são aparelhos de uma qualidade muito alta. Então eles estão fazendo várias promoções de Dia das Mães, como vocês podem ver por aqui, ó. Dia das Mães, Guia de Presentes, Compre por Categoria. Você tem aqui as categorias Dispositivos Amazon, Moda, Beleza, Eletrônicos, Livros, Cozinha e Gastronomia, Casa e Decoração. Então você tem várias opções aqui, ó, pra você dar de presente. Tem bota, relógio, luz inteligente. Aqui você pode ver o novo Echo Dot com relógio, sem relógio. Então tem uma variedade muito legal de presentes. Eu, particularmente, já dei de presente o Amazon Fire Stick TV Lite. Eu já dei o Kindle de presente. Eu já dei vários presentes desses daqui e todo mundo adorou. O Kindle, principalmente, eu já dei pra três pessoas diferentes. Todo mundo me agradeceu muito. Depois que começou a usar, me agradeceu de novo porque é um aparelho sensacional. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se você entrar no Dispositivos Amazon, você tem todas as grandes promoções. Aqui o Echo Dot por somente R$249,00. Se você quer ter uma Alexa ou quer dar uma Alexa de presente pra sua mãe, o Echo Dot tá saindo somente R$249,00. E aqui o novo Echo Dot, né, que ele é redondinho, ele tá saindo por R$299,00. Mas todos esses, se você fizer o pagamento à vista, você tem também um desconto. Ele sai por somente R$284,00. A mesma coisa pro Fire TV Stick Light, que tá na promoção também por R$299,00. E o Kindle tá também R$249,00. Eu paguei bem mais do que isso pra dar de presente pra minha mãe. Então tá realmente uma promoção muito legal. E a mesma coisa, o Echo Show 5, que é equivalente a esses daqui, só que ele tem a tela pra você ver alguma coisa, pra você colocar algum vídeo. Por R$449,00. E esse aqui é o que eu uso, né, é o meu pessoal. Eu comprei o Echo Show 8, eu paguei na época R$899,00. E ele tá na promoção agora por R$749,00. Talvez eu poderia ter esperado um pouquinho mais e comprado nessa promoção. E aqui ele tem o novo Echo de R$599,00, né, que é um pouco maior. E o Echo Studio, que é R$1.499,00. Mas ele é uma caixa de som sensacional, uma caixa de som que dá pra você usar aí numa festa grande. Mas não é o caso pra maioria das pessoas. E o que eu queria falar mais, né, a respeito desse vídeo, são os três aparelhos. Fire TV Stick Lite e o Fire TV Stick. O Fire TV Stick 4K ainda não chegou pra mim. Mas esse daqui, a própria Amazon me mandou pra mostrar o controle aqui pra vocês. Então, ó, só pra mostrar pra vocês, a Amazon me mandou essa caixa aqui. Que é Amazon Fire TV Stick. Ele ainda não chegou pro público. Ele vai chegar no dia 5 de maio. Pra quem comprar, ele já tá na pré-venda. Você pode entrar na Amazon hoje e você pode comprar esse aparelho. Mas ele vai começar a ser entregue no dia 5 de maio. Tá chegando já praticamente no dia 5 de maio. Então foi muito legal a Amazon mandar esse aparelho pra mim. Vocês devem estar percebendo que a caixa é bem parecida, né, com a caixa anterior. Do Amazon Fire Stick TV Lite. Esse é o Lite. Esse é o Fire Stick TV normal. Parece que a caixa do 4K vai ser azul. Pelo menos foi o que eu vi por aí. Mas as duas caixas são bem parecidas. Elas têm até uma diferença de design. Aqui a gente tem menos serviços de streaming do que aqui. Só que é basicamente o mesmo aparelho. Ele tem várias funções a mais, que eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo. E o controle, principalmente, é bem diferente. E algumas funções que o controle pode fazer, como ligar e desligar a TV e, principalmente, controlar o volume. Que é uma das coisas que mais pessoas reclamam, justamente, do Amazon Fire Stick TV Lite. Agora, nessa versão nova que tá chegando, a gente vai ter muito mais acesso através do controle. Então, esse daqui é o controle, né. Eu vou mostrar pra vocês em mais detalhes, porque é a parte mais importante, né, dessa nova versão. Aqui vocês podem ver o controle. Ele tem aqui embaixo os serviços de streaming. E ele tem aqui, né, alguns botões novos, como, por exemplo, esse daqui, que é o botão de volume. E aqui no canto, o botão de ligar e desligar. Além do próprio botão diferenciado aqui da Alexa. E de mais alguns botões aqui que a gente pode ver. Então, o controle ficou bem mais legal. Ficou bem mais útil, né. Mesmo ele sendo bem parecido com a versão anterior. A versão anterior dele é essa daqui. Vocês podem facilmente ver a diferença entre os dois controles. E depois eu vou mostrar o conteúdo da caixa em mais detalhes pra vocês. Eu vou fazer um unboxing aqui, praticamente. Vocês podem ver que aqui, também, o aparelho é exatamente o mesmo. O aparelho é praticamente igualzinho. Ele tem algumas diferenças internas, né. Como eu vou mostrar pra vocês, mas, em termos de design, eles mantiveram bastante o mesmo padrão. E você pode estar pensando, pô, mas eu vou pagar mais caro pra ter mais ou menos o mesmo aparelho. Só que com botões diferentes, etc. E é justamente por isso que o preço é tão semelhante também. Você vê aqui, um custa R$299, o outro custa R$379. Então, até os preços estão bem aqui parados. Se você quiser um pouquinho mais de funcionalidade, você paga um pouquinho mais caro. Se você não quiser, você tem a versão Lite, que sai bem mais em conta. Aqui vocês podem ver, ó. Controle remoto Lite por voz com Alexa. Aqui você tem o controle remoto por voz com Alexa. E aqui vocês podem reparar, já, né, no Fire TV Stick Lite, que eles têm 5 estrelas com 26 mil avaliações. Quer dizer, com 26 mil avaliações, você ter 5 estrelas é algo simplesmente sensacional, porque é um aparelho muito bom. E aqui você tem as diferenças, né, ó. O áudio HDMI com passagem de som codificado Dolby. E aqui você já tem o Dolby Atmos, que é uma qualidade um pouco superior. Aí você tem recomendado para streaming. Recomendado para streaming e comandos de TV. Qualidade da imagem é a mesma, né, até 1080p Full HD, compatível com HDR, HDR10 e HDR10 Plus, além de HLG. E aqui é basicamente a mesma coisa. Armazenamento 8GB. A grande diferença, como eu disse, é justamente o controle remoto e o próprio áudio. São as duas grandes diferenças entre esses dois. Obviamente o 4K tem outras opções melhores ainda. E aqui vocês podem ver que também tem o 4K, mas o 4K eu vou falar a respeito quando eu receber esse aparelho. Eu fiz o pedido do aparelho, então esse aqui eu recebi da Amazon e esse daqui eu mesmo fiz o pedido. E aqui a gente pode ver algumas coisas que eles próprios colocaram, né, ó. Simplifique como você assiste a TV com 50% a mais de potência e controles de TV práticos. E desde som aprimorado do Dolby Atmos. Cenas ganham vida com o som Dolby Atmos imersivo em conteúdos selecionados, inclusive no Prime Video, Netflix e Disney Plus. Quando conectados a equipamentos compatíveis, o Dolby Atmos tem som envolvente e panorâmico, criando uma experiência de entretenimento imersiva. Então pra quem tem aparelhos de som bons aí, né, pra quem tem um home theater bom, com certeza o som vai ser incrível. Controle remoto de voz, né, se vocês quiserem eu faço um vídeo até com a Alexa, seria bem legal até fazer um vídeo com a Alexa pra trazer aqui pra vocês. E aqui eles estão falando coisas que se aplicam, né, a todos, né, você pode ter todos os serviços de streaming. Você tem várias opções, assista conteúdos gratuitamente e ao vivo. Tem, né, YouTube, Pluto TV, Vix, vários serviços de streaming que tem conteúdo ao vivo que você pode assistir também. E aqui é uma parte interessante, ó, pra usar basta conectar. Você conecta de forma bem simples, vou até conectar aqui pra vocês verem. E eu já fiz isso nos vídeos anteriores, quando eu abordei esses aparelhos, mas eu sei que muitas pessoas ainda não assistiram esses vídeos. Então eu vou mostrar rapidinho pra vocês como vocês instalam esse aparelho na televisão. Primeiro vocês têm duas formas diferentes de fazer isso. Você pode conectar direto na televisão ou você pode conectar utilizando a fonte de energia. Você tem que conectar a fonte de energia na parede, né, e você conecta o aparelho na televisão. Mas você pode conectar direto na televisão que fica muito mais fácil. A minha televisão tá conectada dessa forma, eu nunca tive problema nenhum nesse sentido. Algumas pessoas falaram que já tiveram problema, mas aí basta você conectar na parede. Vocês vão conectar dessa forma aqui embaixo. E aí vocês vão conectar essa ponta aqui do aparelho na entrada de HDMI da televisão. E vocês vão conectar essa outra entrada, que é uma entrada de USB normal, no USB da televisão. Ele fica dessa forma aqui, completamente escondido atrás da televisão. Você nunca mais vai nem perceber que existe aquele aparelho ali atrás. E você basta utilizar o controle pra fazer tudo que você quiser fazer. Como eu já mostrei, o controle tem várias novas funcionalidades que vão ser muito boas no dia a dia. E aqui tem várias configurações técnicas, né, ó, processador quad-core, né, quad-core 1.7. Aqui a gente tem a conectividade, a memória de 8GB. Resolução de saídas 1080p, 720p até 60 frames per second. Requerimento, né, televisão em alta definição com entrada HDMI. Compatibilidade com televisores. Aqui se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem entrar aqui e com certeza eles vão solucionar pra vocês. Aqui tem muitas pessoas também perguntando. E aqui a gente vê que ainda não existem avaliações. Justamente porque, como eu disse, esse aparelho em específico vai chegar somente no dia 5. Eu vou até entrar aqui em cima pra vocês verem que esse aparelho, ó, 360 reais à vista, né? Ele sai um pouquinho mais barato. Esse produto será lançado em 5 de maio de 2021. Então, não sei se vai chegar no dia 5 de maio. Eu acho que eu falei isso no começo do vídeo. Ele vai ser lançado oficialmente no dia 5 de maio. Mas você pode pedir na pré-venda aproveitando essa promoção do Dia das Mães. Então, com certeza, você vai receber antes do que pessoas que deixarem pra depois. E vale lembrar que uma das vezes que teve promoção do Amazon Fire Stick TV Lite, eu falei aqui no canal, muitas pessoas não conseguiram comprar porque o produto tava esgotado. Agora, eles têm disponível porque eles estão no período de pré-venda. Então, se vocês quiserem comprar, eu vou botar o link desse produto aqui na descrição. Eu vou colocar o meu link. Se vocês entrarem por lá, vocês ajudam bastante o canal. E, com certeza, vocês vão ter um aparelho sensacional pra utilizar. E essa daqui, na minha opinião, seria a melhor escolha entre as três. Porque ela tem um preço bem camarada ainda. Só que ela tem o controle da televisão. Você liga e desliga. Você controla o volume. E você tem todas as outras funcionalidades sensacionais que esse produto traz. Como, por exemplo, a Alexa. Como vocês sabem muito bem, eu já avaliei alguns produtos desses. E, pra mim, o Fire Stick TV Lite é o melhor de todos. E agora, eu vou começar a usar o Fire Stick TV porque ele tem o controle melhorado. Então, pessoal, agora, como eu falei anteriormente, eu vou fazer um unboxing bem rápido pra vocês verem o que vem dentro dessa caixa. Então, pessoal, só mostrando pra vocês rapidamente. Essa é a caixa do novo Fire TV Stick. Mostrar um pouquinho mais de detalhes pra vocês. Só pra vocês verem como ela é extremamente parecida, né? É exatamente a mesma caixa, quase. Se a gente comparar com a do Fire TV Stick Lite, que é a antiga, né? A gente vê aqui as diferenças do controle. Mas a caixa é basicamente a mesma. Tem a mesma altura. E, literalmente, o mesmo tamanho. É a mesma capa. Eles só colocaram aqui uma fileira a mais de serviços de streaming, né? Aqui em cima. Mas ela é muito parecida mesmo. A gente vê aqui que tem algumas explicações a mais. E eu vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui ele tem alguns inscritos a mais. E aqui também. Mas vocês podem ver que a caixa é literalmente a mesma. Aqui, como vocês podem ver, ela vem bem fechadinha, né? Ela vem com esse adesivo. Que eu vou tirar aqui agora pra vocês verem. E aqui os inscritos. Excelente performance e imagem com Dolby Atmos. Centenas de canais e skills da Alexa e aplicativos. Controle remoto por voz com Alexa e controle de TV. Faça mais com sua TV. É só pedir a Alexa. Aqui a gente tem, ó. Pressione e fale com Alexa. Botões de volume e de ligar e desligar. Dolby Atmos. 1080p. Processador quad-core. Wi-Fi. E aqui inclui Amazon Fire TV Stick terceira geração. Controle remoto por voz com Alexa terceira geração. Duas pilhas. Adaptador de energia. Cabo USB. Cabo externo de HDMI. E aqui requisitos. Internet de alta velocidade com Wi-Fi. TV HD com entrada HDMI. Então aqui a caixinha, né? Mostrando novamente pra vocês em detalhes, ó. Tem aqui os detalhes em alto relevo. Que dá pra ver bem quando você passa a luz por cima. E aqui também. Então vamos abrir a caixinha pra ver em um pouquinho mais de detalhes. Só puxar essa parte aqui, ó. Que ela sai no amor. Vou deixar ele aqui do lado. A gente abre dessa forma aqui. Vocês podem ver como vem aqui na caixinha. Eu vou mostrar os itens pra vocês um a um. Então, começando, mostrando pra vocês aqui o controle. Que é o principal ponto, né? O principal diferencial dessa nova versão. Porque você tem alguns comandos que você não tinha na versão anterior. Aqui a gente tem o botão em bem mais destaque do que anteriormente. Aqui a gente tem o botão de ligar e desligar a televisão. Que a gente não tinha também. Aqui a gente tem o botão dos volumes. E aqui a gente tem essas opções aqui que também não existiam. Aqui a gente tem Prime Video, Netflix, Disney Plus e Amazon Music. Obviamente, Amazon Music é porque se trata de um produto da Amazon. Mas vocês veem aqui, ele continua com um material muito bom. Ele tem aqui a parte pra colocar as pilhas. Então é um controle muito legal. Então aqui a gente vê, esse é o modelo anterior, né? É o modelo mais antigo do controle. Vocês veem que ele tem bem menos funções do que esse controle atual do Amazon Fire Stick. Não é o Amazon Fire Stick TV Lite. Esse é o Lite. E esse é o novo, né? Que tem bem mais funções. Principalmente a função do volume. Que é um inconveniente muito grande na versão anterior. E o aparelho, como vocês podem ver aqui, não mudou absolutamente nada. Esse é o aparelho novo. Esse é o aparelho antigo. Eles são basicamente os mesmos em termos de design, né? Eles têm aqui a mesma entrada. E eles têm exatamente o mesmo design do aparelho. E aqui, obviamente, que vem em todos os produtos da Amazon. O carregador, que é muito bom. Eu uso, inclusive, o da Amazon pra carregar o meu celular. Ele funciona muito bem. É um carregador que carrega bem rápido. E você pode ou conectar ele direto na televisão. Ou você pode conectar ele utilizando esse aparelho. Como eu já falei nos vídeos anteriores. Inclusive, eu expliquei aqui nesse vídeo pra vocês. E aqui também, bem legal. Inclusive, as pilhas vêm com o logo da Amazon. Amazon Basics. As duas pilhas novas. Eles já mandam tudo o que você precisa pra fazer funcionar. Inclusive, o cabo que você tem que conectar no aparelho. Você conecta isso aqui no aparelho. E isso aqui na televisão. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu falei, eu vou testar o aparelho agora. Eu vou utilizar ele bastante. Até chegar o aparelho em 4K. E aí, eu falo um pouquinho a respeito da minha experiência. Com esse aparelho, né? Que seria o aparelho do meio. Ele é o aparelho que tem o melhor custo-benefício dos três. Porque você tem as funcionalidades do melhor. E você tem o preço praticamente perto do menor. Então, se você aproveitar a pré-venda. Você aproveita também essa promoção do Dia das Mães. E como sempre, pessoal. Eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acham desses produtos da Amazon. Vocês vão comprar? Vocês não vão comprar? Vocês já tem? Vocês não tem? Digam aqui nos comentários. Curtam o vídeo. E se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve. Então, pessoal. Se vocês querem ver um vídeo anterior. Que eu fiz a respeito desse aparelho. Eu vou colocar o vídeo aqui do lado. E se vocês ainda não são inscritos no canal. Eu vou colocar o vídeo aqui do lado. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Para você comprar esses aparelhos. Se vocês quiserem. Como sempre. Não esqueçam de acessar. Para vocês aproveitarem a promoção.